Em Teoflotone, dois homens foram presos com drogas, dinheiro e celular dentro de uma casa durante uma ronda policial, isso no morro do cemitério. O Fantone conta detalhes dessa ocorrência aí, Fantone. É, Nicomédias, a polícia militar não para. Mesmo com todo o esforço para garantir a segurança no final de semana, as atividades de rotina continuam. E ontem os policiais estavam fazendo mais uma ronda naqueles locais onde há suspeito ou possibilidade do tráfico de drogas ou a venda de entorpecentes. E perceberam dois cidadãos que tentaram se esconder dentro da casa, mas aí os policiais já tinham visto. Eles foram até o imóvel, conseguiram prender os dois suspeitos e recolher pinos, essas embalagens com cocaína, maconha, um aparelho celular. E os dois cidadãos foram levados à delegacia para ficar à disposição da justiça para complementar esse trabalho que foi feito pela polícia militar, Nicomédias. E é mais, porque, veja bem, pode parecer uma quantidade pequena, mas aí a gente faz a seguinte pergunta. Quantos crimes nós já noticiamos aqui por conta de uma bucha de maconha ou um pino com cocaína? Então, daí a importância. Isso pode significar a vida de pessoas, de uma pessoa, de várias pessoas. E é um trabalho da polícia militar que faz todos os dias aquela busca. E, principalmente, uma equipe que tem o conhecimento muito minucioso da região do Morro do Cemitério, Nicomédias. E aí eu não vou falar, Nicomédias, qual foi a equipe que fez esse trabalho, não. Eu vou deixar para você adivinhar qual a equipe responsável pela apreensão dessa droga. Ok, Nicomédias? Ó, e só para fechar aqui, desejar a você um bom final de mês, porque eu só volto no mês que vem. Eu sei que você está homenageando o outubro rosa, rapaz. Está cheio de rosa aí nas suas costas nesse cenário. Você é o Victor Queen. Essa equipe foi a do Sargento Micael, provavelmente que subiu lá, né? O Sargento Micael quer que eu dê uma volta com ele na viatura lá. Ô, Sargento Micael, arruma um outro carro para você me carregar, rapaz. Eu nunca andei em viatura, vou andar em viatura. Ah, você está de briga. Eles querem que eu faça uma reportagem lá dentro de viatura. E se eu tenho meu repórter especialista aqui em polícia para fazer isso por mim, ô, Fantone, você volta então no mês que vem, no melhor mês do ano. E dia 19, você abre o seu olho, hein, que nasceu a pessoa mais nobre que tem nesse mundo. É uma das. Nobre é quem ganha o Nobel, Jairão, não, né? Não, mas eu podia ganhar o Nobel, o Nobel da beleza. Ninguém nunca ganhou o Nobel por ser nota mil. Manda lá para mim lá, quem é que define esse Nobel? Hã? Ah, o Fantone já votou favorável, Fantone, meu prêmio Nobel? Ou Nobel, como queira? Olha lá, o Fantone. Ele está cheio de graça. Ele só volta mês que vem, mais conhecido como segunda-feira. Um abraço para o Fantone e para o Vitor Cuiré. É, tem que dar essa levada na sexta, senão ninguém aguenta não. Você está doido?